Bom dia, da bom dia, meu bem. Bom dia. Segunda-feira, feriadão aqui em São Paulo e hoje eu tenho meu amor pra ir comigo no mercado, né, gente? Tu quer coisa melhor que a companhia dele fazer compra comigo, né, meu bem? É isso aí, vamos que vamos. Fiz ele levantar cedo pra ir comigo, então bora. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, que nem eu fiz no mês passado, tá bom? Então bora. Estou chegando no Lopes Submercados. Tenho gostado muito de fazer compra lá e bora ver se mudou os preços, né, do mês passado pra esse mês e vem comigo. Eu vou olhar para você e dizer que eu estou bem bem, como um ricochete, você vai voltar para você, né. Lemme te dizer, não porque meus olhos estão abertos, meus palavras vão continuar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, gente, estamos saindo aqui do Lopes com o carrinho meio vazio, como vocês perceberam, gente, tá uma facada esse supermercado. E não é só esse não, tá, gente? São todos os supermercados, porque não é especificamente esse. Arroz, 25 reais, gente. Absurdo, né? Aí eu liguei pra minha mãe, ela falou que tem um mercadinho lá perto de casa, que ele até é grandinho e ele tem bastante promoção. Vai começar amanhã um jornalzinho de promoção, sabe? Então eu vou pegar o restante das coisas amanhã e aí eu junto tudo e mostro pra vocês. Gente, agora eu tirei a máscara, é mais fácil pra falar. Gente, eu tô decepcionada. Eu saí do mercado desnorteada, sério. Como aumentou o preço das coisas, assim, tipo, do mês passado pra cá. A Margarina Qualy, que eu pagava 8 e pouco em 2 quilos, tava 13,99, gente. Eu tô chocada, né, meu amor? É, sim. A gente nem comprou tudo, eu só comprei só, tipo, o que eu acho e de repente não vai estar em promoção em outro mercado. E, gente, não tá diferente de preço de atacadista não, viu? Porque eu sempre vou com a minha amiga no atacadista e as diferentes, assim, às vezes é muito pouca. Às vezes até aqui eu pego coisa mais barata em promoção. O arroz, tipo, o mês passado eu paguei 17 e pouco. 17, 18 reais. Foi pra 24,90, gente. Eu tô, assim, abismada. A gente agradece muito a Deus por estar conseguindo comprar, né? Mas é complicado. Eu fico imaginando um pai de família que ganhou um salário mínimo. Como que ele sobrevive, gente? Como que paga aluguel, compra comida? A gente tem que agradecer todos os dias a Deus, sabe? Por tudo que Deus tem feito, porque não tá fácil, não. Mas, assim, é assim que eu completar, né? Mesmo que eu compre, sei lá, picadinho. Mas faltou pouca coisa, né? Porque mês passado, graças a Deus, eu fiz uma compra maior. Então, meio que sobrou pra esse mês, né? Mas aí eu termino esse vídeo pra vocês e mostro direitinho. Também mostro os preços do outro mercado pra vocês terem noção. A vantagem que minha mãe pega esse jornalzinho. Então, assim, dá pra ver bem de oferta. Eu falo, amanhã vai ter bastante oferta. Tipo, o café vai tá 8 e pouco. E aqui tava 9 e pouco, quase 10 reais. O leite vai tá 3 e 39. Aqui tava 3 e 89. Então, vale a pena, às vezes, pegar essas promoçõezinhas, né? Comprar, assim, às vezes, picadinho, mas pegar promoção. Mas, é... Me recuperei já. Gente, eu fiquei chocada, sério. Eu acho que eu fiquei desnorteada. Ai, meu Deus. Mas é a vida. Então, é vida de adulto, né? Vida de adulto é assim. Mas aí, quando eu terminar de escolher tudo, né? Nos outros mercados. Aí eu mostro pra vocês, tá bom? Oi, pessoal. Retomando este vídeo. Então, vamos lá. Vamos continuar as comprinhas. Gente, esse mês foi bem confuso, né? Porque, assim, realmente, eu saí do Lopes desnorteada por conta dos preços, né? Na verdade, desde quando começou a quarentena, essa foi a primeira vez, assim, que eu realmente vi que os preços abusaram. Gente, de verdade. Vocês viram aí no vídeo que eu saí de lá desnorteada. Quando foi a tarde, eu fui lá no Açaí com a minha amiga. Ela foi fazer a compra dela. E todo mês eu ajudo ela, né? Quando sou eu que vou fazer sozinha, ela vai comigo. Quando é ela, eu vou com ela pra gente se ajudar. E aí, eu comprei algumas coisinhas. E vou mostrar pra vocês, falar os preços e tal. Não mostrei porque, como eu tava ajudando ela, não tinha como ver, empurrar carrinho e gravar, enfim. E aí, quando foi ontem à tarde, eu fui naquele mercadinho que eu falei pra vocês perto de casa. Mas também peguei pouquíssimas coisas, também vou mostrar pra vocês. E mostrar, finalmente, quanto que eu gastei indo em três mercados diferentes, gente. Três mercados. Um mercado relativamente grande, um mercadinho mais de bairro e um atacadista. Então, bora ver o que eu comprei. Bom, pessoal. Essa aqui é a minha compra desse mês. Eu achei que tem menos quantidade do que o mês passado. Porque na hora de ajeitar aqui na mesa, sobrou um pouquinho de espaço, sabe? Tem vezes que tá bem completinho. Mas, graças a Deus, deu pra comprar tudo. E o que vocês não estão vendo, ou em menor quantidade, é porque é reposição de coisas que eu já tinha em casa. Então, eu acabei não comprando mais. Porque não estamos, né? Em época de comprar excessos. Mas, antes de tudo, como eu comecei esse vídeo diferente, agora eu vou falar pra vocês. Como todo mês eu falo, que Deus abençoe a sua casa. Que não falte o alimento. Que não falte coisa grande nem pequena. Se você não está podendo comprar no momento, agradeça a Deus pelo que você tem, pelo seu alimento. Que Deus vai suprir todas as suas necessidades, tá bom? Que não falte o alimento na sua casa e não falte nada, tá? E não me diz o que eu desejo pra vocês. Então, vamos lá. Na compra desse mês, né? Comprei, mantive o arroz Pantera. Ah, mas vocês viram, gente, como estava caro o arroz? Estava caríssimo, né? R$25,00, gente, um pacote de arroz é complicado, né? Mas é algo que a gente tem que comprar, né? Não tem jeito. Aí, comprei aqui quatro pacotinhos de açúcar demerara. E comprei um açúcar branco, né? Que eu uso pra fazer receita. Comprei aqui macarrão instantâneo, para a hora da emergência. Leite, gente. Leite eu comprei 28 litros, tá? Eu trouxe só um pra representar. E desse aqui eu comprei seis. Que é o leite integral normal. E o desnatado eu comprei 28. Que foram duas caixas e mais quatro, tá? Feijão eu comprei aqui calda esse mês, né? Que também é bom. Não como o Pantera, mas o Pantera estava mais caro. Então, eu comprei esse que estava em promoção. Três quilos. Comprei molho Quero, né? Quatro. Eu gosto muito desse molho, gente. Comprei quatro. Acho que ainda tinha dois no mês passado. Vou olhar ali. Mas acho que só tinha, já tinha, ainda tinha dois. Então, eu comprei só quatro. Comprei aqui as bolachas das crianças. Eu coloquei só algumas para representar. Mas eu peguei dez dessa. E peguei dessa folhada da Adria. Que é maravilhosa essa bolacha, gente. Comprei manteiga margarina quali. Vocês viram como estava caro lá no outro? Ah, não. Vocês não viram porque eu não falei. Lá no Lopes, ela estava saindo por 14 reais, gente. Eu comprei ela no Açai por 9,85. Tinha coisa que valia, tinha coisa que não valia, né? Aí, comprei azeitona. Nesse potão. Porque azeitona, quem me conhece, sabe que não pode faltar aqui em casa. Aí, comprei palmito. Que esse mês eu quero fazer umas saladas diferentes. Então, eu comprei esse pote aqui já picadinho, né? Não conheço essa marca, mas ele está bem branquinho, bem bonitinho. E foi R$ 6,50 aproximadamente. Depois eu vou falar para vocês os valores. Comprei dois achocolatados desse aqui, sem marca famosa, né? Que eu uso para fazer cobertura de bolo. Foi R$ 0,99, gente. Achei que valeu a pena. Aí, peguei ali o macarrão da marca do Lopes. Vocês viram, né? Eu mostrei para vocês. Peguei quatro pacotes. E mais esse aqui de espaguete. Peguei... Na verdade, eu peguei quatro desses de café. Eu dei um para a minha mãe. Do Melita. Estava em promoção no mercado aqui perto de casa. Estava por R$ 8,99. E lá no Lopes estava quase R$ 10,00. R$ 9,80. R$ 9,90. Uma coisa assim. Então, eu peguei aqui perto de casa. Porque eu já sabia que ia ter promoção. Dois leites condensados. Porque, gente, como está caro o leite condensado, né? E é uma coisa assim que é sempre bom ter em casa, né? Para fazer uma sobremesa, um docinho. Às vezes você está com vontade de comer um docinho. É sempre bom ter, né? Aí, peguei dois. E peguei três cremes de leite. Dessa marca aqui que eu não conheço. Nunca vi. Mas era a mais barata que tinha lá. Então, eu vou fazer o teste, né? Deve ser boa. Aí, peguei alho também. Aqui deu cinco e pouco de alho. A gente chegou a seis reais. Peguei esse pacote de cebola. Que estava a seis e noventa e nove. E peguei batata. Que deu... Aqui, se eu não me engano, a gente deu quase dez reais. Que estava a quatro e noventa e nove o quilo. Vocês viram a diferença? O mês passado estava a oitenta e nove centavos o quilo. E esse mês estava a quatro, quase cinco reais. Mas batata é uma coisa que a gente usa bastante aqui. Então, eu peguei. Peguei esse bolo de chocolate. Lá no açaí, ele estava por um e oitenta e nove. Aí, eu peguei só um chocolate. Lá no Lopes, eu peguei dois dessa misturinha de coco. Que é sempre bom ter aqui em casa, né? Tomar aquele cafezinho da tarde. Delícia. Aqui atrás, eu peguei duas cocas. Lá no açaí. E peguei... No açaí, gente. Mania. E peguei também duas suquitas de uva. Eu não coloquei aqui para não pesar, tá? Batata palha. Que é uma coisa que as crianças gostam bastante. De comer na comida, no lanche. Em tudo. Aqui, eles colocam batata palha em tudo. Aí, peguei esse sacão no açaí. Estava dez reais. Aí, peguei esse sacão também de mucilão. Vou começar a dar um mucilãozinho para o Arthur, né? Para complementar o mamazinho dele. Principalmente o da noite. Não sei. Vou usar. Tem mãezinhas que não usam. Mas eu vou fazer o teste. Se você acha que não é bom para o seu filho, então não dê. Tá bom? Peguei um lentinho dele. Esse mês, eu comprei o Mil Nutri. Porque a pediatra dele disse que poderia alterar para esse aqui. Ou manter o Aptamil, que ele estava tomando. E esse aqui, se eu não me engano, é uns cinco, sete reais mais barato. E aí, eu peguei ele. E como foi indicação da pediatra, eu me senti à vontade de trocar. E esse Mil Nutri Premium, tá? Peguei esponjinha. Pega o da mais baratinho, porque esse aqui é meio descartável, né? Peguei dois exodorantes desse do nível. Foi só para completar, porque ainda tem no mês passado. Peguei esse Wall Box, que eu ainda tenho. Mas eu fiquei com medo de acabar e eu ficar sem. E o meu já está por aqui assim, ó. E é difícil de achar, né? E foi cinco reais. Peguei o cremezinho de hidratação de cabelo. Para mim, para a Karina. Esse da Novex, que a gente usa lá no chuveiro mesmo. Foi R$16,90. Aí, esse sabonete, gente, eu peguei lá no Lopes. Foi R$1,50 cada um. Aí, lá no açaí, no açaí, oito dele estava por R$6,99. Então, aí eu peguei, mesmo que sobre, aí o mês que vem, né? O que sobrar, eu só reponho. Peguei um Darling também, que era só reposição. Que ainda tem dois, do mês passado. Peguei esse detergente IP, no mercadinho aqui perto de casa. Foi R$1,99. Ele é mais caro, sim, do que os outros. Eu encontrei outros mais baratos, né? Em outros mercados. Mas, gente, se vocês não usaram ainda esse detergente, Eu aconselho vocês a usarem. Ele é muito bom. Ele é de controle de odor. Gente, esse detergente é muito bom. Eu não conhecia. E daqui pra frente, eu vou usar, por enquanto, só ele. Porque eu gostei bastante dele. Ele foi mais carinho, mas valeu a pena. Ou foi R$1,59, ou foi R$1,99. Vendo a nota, eu falo pra vocês, tá bom? Mas valeu a pena. Se você encontrar aí na sua cidade pra comprar, compra que vale a pena, tá? Peguei lencinho pro Arthur, né? Vocês viram que tava numa promoção por R$25,00. E saiu menos de R$7,00 o pacotinho. E eu adoro esse aqui da Huggies. Na verdade, eu uso o Huggies, ou eu uso o Pampers, ou... Qual outro que eu uso? Meu Deus, esqueci o nome agora. Não tenho muita, assim, preferência, né? Mas esse é um dos meus preferidos. Esse e o da Pampers. Peguei um sabão em pó, da Brilhante, né? Não tinha o de coco, eu queria o de coco. O de coco só tinha no pacotinho pequeno. Mas aí eu peguei esse aqui também. Blindagem das cores, que faz o mesmo efeito, tá bom? E pra finalizar, peguei aqui três latinhas de óleo. Que óleo tá muito caro, né, gente? Nossa, como o óleo tá caro. E eu não sei qual que é a justificativa. Se você sabe a justificativa aí do óleo tá caro nesse preço. Me conta aqui, gente. Porque eu não sei o que que tá acontecendo com o nosso Brasil, não. Mas vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês as latinhas. O que vocês gostam de saber é o preço, né, gente? É isso que vocês gostam de saber. E eu também, quando assisto vídeo de comprinha, eu gosto de saber o preço pra poder comparar como que tá nas outras cidades. O que as minhas amigas comem, né? Assim, pra, de repente, pegar dicas. Que nem eu dei a dica do detergente pra vocês. Então, vamos lá. Lá no Lopes, eu gastei R$347,08. Sim, gente, naquele carrinho que o Cleiton tava empurrando, né? Que eu tava desnorteada. Tinha R$347,00 naquele meio carrinho. Aí eu fui lá no açaí, né? No atacadista, ó. E aí, ó, tá vendo os preços aí? O shampoo Darling, R$5,00, R$5,00. Esse MB Itália, Italac, deixa eu ver o que que é esse aqui, gente. Ah, é o bolo, tá? R$1,89, sabonete pra molive R$6,80. Esse aqui é o leite, o líder que eu mostrei ali pra vocês, foi R$3,05. Tá vendo? A margarina quali R$9,49. Doriana, que foi a minha mãe que pediu, né? Eu peguei pra ela R$6,74, por isso que vocês não tão vendo aqui, R$6,75. O limpador de box, R$4,95. O palmolive pick golden. Esse aqui eu não lembro, gente, o que que era. R$6,95. Já tentei achar aqui o que que era, não sei, gente. Não lembro. O achocolatado de R$0,99. E o milho foi R$2,05, tá? No mercadinho aqui perto de casa, gente, eu peguei algumas misturas, tá? Pra semana. Então, eu peguei filé de frango, que tava em promoção. Tava por R$9,90, tá vendo? Ó, eu pedi pra que ele dividisse em três saquinhos pra mim. Cês tão vendo aí R$9,90 em três vezes? Foram três saquinhos. Em cada saquinho tinha três peitos sem osso. Então, ficou pro R$14,03, outro R$14,51, outro R$14,25, tá? Peguei calabresa Aurora, ficou com R$14,25. Foram três calabresas. Aí, aqui, ó. É, peito de frango. Ah, tá. Salsicha da Perdigão, R$13,69. Miolo de acim também, que eu peguei pra moer, foi R$22,35. E comprei uma sacolinha. Aí, o leite, né? Que foram R$28,00, foi R$3,69. Peguei dois refrigerantes da convenção, foi R$3,49. Os cafezinhos da Melita, que foi R$8,90. E o detergente foi R$1,99, tá vendo? E foi isso que eu peguei. E nesse mercado, eu gastei R$245,00. Esqueci de mostrar pra vocês a nota do açaí. Ó, a nota do açaí foi R$135,36. Então, totalizando os R$347,08 do Lopes, os R$135,36 do açaí, e os R$245,01 do mercadinho, gastamos esse mês R$727,45. O que vocês não estão vendo aqui, somente a manteiga, que a minha mãe pediu pra eu pegar pra ela, e a manteiga não, a margarina e as carnes, que foi um pouquinho que eu mostrei pra vocês. Então, em tudo isso aqui, gente, nós gastamos quase R$800,00 esse mês, pra vocês verem a diferença que deu de valores, tá vendo? R$727,45. Eu achei, assim, que esse mês eu não trouxe tanta coisa pro valor, né? Então, assim, pra vocês verem que realmente esse mês deu diferença. Ká, por que que você não compra tudo no Atacadista? Gente, eu gosto de fazer compra no Lopes. Eu sempre acho preços legais. Tipo, o arroz eu pagava lá R$17,00 e pouco. Esse mês que estourou foi pra R$25,00. E eu percebi que também lá no Atacadista, o mais barato era R$23,00 e pouco. Então, não foi tanta diferença assim, né? Pela quantidade que eu compro, que são só dois. Então, assim, eu pude perceber na pesquisa dos três mercados que os preços estão mais ou menos, assim, na média, tá? Dos mercados, né? Foi bom, acho que é tão bom as coisas acontecem pra eu poder trazer essas informações pra vocês. Então, eu fui em três perfis de supermercados diferentes e percebi que, assim, existe diferença no Atacadista? Sim, mas não tanto, tá, gente? Então, não é aquela coisa, assim, se você não tem um Atacadista na sua cidade, se você não consegue ir até um Atacadista, fiquem tranquilos que a diferença tem às vezes quando você comprar uma coisa em muita, muita quantidade, né? Vamos supor, no leite condensado, num lugar, tá R$5,00 e lá tava R$4,80. É a diferença? É, mas às vezes não é tanta, né? Então, às vezes, o tempo que você gasta de um Atacadista, você às vezes não tem carro, é muito distante da sua casa e você acaba gastando de Uber, né? Combustível, condução. Então, é isso. Então, valeu a pena a experiência de ter ido nos três. E assim, talvez o mês que vem eu siga mais ou menos esse parâmetro. Eu compre um pouquinho em um e um pouquinho em outro de novo pra gente ir comparando, sabe? Então, que tiver caro em um, eu compre em outro. Até as coisas melhorarem, gente. Eu tenho fé que as coisas ainda vão melhorar e que, assim, baratear, não sei, mas pelo menos, sei lá, voltar ao normal, né? Dos preços normais. Gente, é um absurdo você ter um arroz a R$25,00, né? Antigamente, o arroz mais caro era, sei lá, R$15,00. Então, subiu muito os preços. Mas é isso. Eu só vim compartilhar com vocês. Esse mês, acho que foi um dos meus preferidos porque eu realmente pude pesquisar os preços e trazer pra vocês diferentes preços, diferentes mercados, tá bom? Não mostrei aí na notinha os preços do Lopes porque no início do vídeo eu fui mostrando lá no mercado, tá bom? Então, lá tá os preços do Lopes. Tudo que eu peguei lá eu mostrei o preço pra vocês, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal. Estamos crescendo rumo a 100 mil inscritos. Acompanha no Instagram porque lá eu vou postar receitinhas. Tudo que tá rolando aqui, né? Fica aqui comigo. Será uma honra ter você aqui comigo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau.